Olá, trader! Tudo bom? Marcos Massuda e a aula de hoje é padrões de reversão de tendência. Hoje vamos trabalhar com a técnica Price Action Chart Parkers, tá? E vamos usar gatilhos de entrada tanto por rompimento como por pullback. Você pode escolher a sua entrada, se vai entrar por rompimento ou por pullback. E por que é tão importante saber de padrões de reversão? Porque é lá que eu vou comprar o preço mais barato do dia ou é onde eu vou vender o preço mais caro do dia, tá? Quando eu vejo esses padrões de reversão. Por exemplo, o preço vem caindo a manhã toda. Lá no fundo ele faz um padrão de reversão, tá? Pode ser um W, né? Um fundo duplo, tá? Mostrando que o preço vai reverter para uma nova alta. Então é lá que eu vou comprar o preço mais barato do dia, ok? Mesma coisa para cima, quando o preço sobe, né? Vai subindo a tarde toda. Lá em cima ele faz agora um M, um topo duplo. Outro padrão que o preço deve reverter para uma nova tendência de baixo. Então é lá que eu vou vender no preço mais caro do dia, ok? Então, o que são padrões de reversão de tendência, tá? Também conhecido como figuras gráficas de reversão ou em inglês chart patterns, tá? Então eu vou ver algumas figuras gráficas que mostram que o preço vai reverter. É lá que eu devo comprar o preço mais barato, tá? Essa reversão é formada após uma longa tendência, tá? Onde ele vai reverter seu movimento para uma nova tendência. Por exemplo, o preço vem caindo uma hora, duas horas numa tendência de baixa. Urso faz uma figura gráfica lá no fundo, mostrando que o preço vai reverter para uma nova tendência de alta. E ao contrário, a mesma coisa. O preço agora vem subindo duas horas numa tendência a toro de alta. Lá no pico da montanha, ele faz uma figura gráfica de reversão, mostrando que o preço agora vai iniciar uma queda, uma tendência urso de baixa. Agora é o padrão de baixo famoso oco, né? Ombro, cabeça, ombro. Ou em inglês, shoulder, head, shoulder, tá? Então é o seguinte, o preço vem numa tendência de alta aqui, ó. E lá em cima da montanha ele faz, ó. Ombro, cabeça, ombro, né? Esses dois fundos que ele gera aqui, ó, eu vou traçar a famosa neckline, linha do pescoço desse ombro, cabeça, ombro, tá? E aqui, ó, várias vezes essa neckline, ela não está retinha, porque os fundos lá embaixo podem estar meio tortos também. Então você pode traçar conforme estão os fundos e vai deixar a linha bem inclinada mesmo, tá? Não tem problema a linha ficar inclinada, ok? Mas eu posso usar do fundo anterior também, que está de bom tamanho, certo? Então aqui, ó, ele fez o ombro, cabeça, ombro. Nesse momento ele rompeu aqui, ó, rompeu, né? A linha do pescoço, posso entrar por rompimento ou esperar ele fazer a confirmação do pullback, ó, né? Suporte, suporte, rompeu o suporte, virou resistência. Chão vira teto. Então eu posso aguardar essa nova retestada que lhe dá pra daí pegar essa queda. Agora aqui, ó, a técnica do ombro, cabeça, ombro, dessa figura gráfica aqui, ó. Eu vou pegar a altura da cabeça até o ombro e vou projetar pra baixo, tá? E aqui vai estar programado o meu stop gain. E o meu stop loss acima do topo anterior. Mesma coisa, agora estou numa tendência de baixa vendido nessa operação. Fiz uma venda por pullback. Se o preço começar a subir novamente aqui e perder essa região do topo anterior, o que ele está me dizendo? Que vai buscar um novo topo ascendente, que o preço vai continuar aquela alta, que eu devo cair fora da operação. E pra fechar, o ocói, ombro, cabeça, ombro invertido, né? Agora o preço está numa tendência de baixa, caindo, tá? Lá no fundo do vale ele faz aqui, ó, ombro, cabeça, ombro invertido, ok? Tá? E aqui, ó, nesse momento ele rompeu, ó, aqui tá esse topo com esse topo. Eu tracei minha neckline, a linha do pescoço. Quando o preço romper a neckline, eu posso entrar por rompimento. A gente já viu as técnicas de entrar por rompimento. Eu espero ele romper a vela que rompeu, né? Tá? E aqui, ó, ou se não eu posso entrar por pullback. Porque resistência, resistência, rompida vira suporte. Eu posso comprar agora por pullback aqui e pegar esta subida, né? Mesma coisa, ó, altura da cabeça até a linha do pescoço é onde eu vou projetar o meu alvo de stop gain aqui, tá? E o meu stop loss está agora abaixo do fundo anterior. E pra quem me acompanha, topos e fundos é sempre onde eu coloco o meu stop loss. Pra mim é o stop loss técnico mais confiável que eu gosto. E se tiver uma região de suporte, uma região de resistência, um pivô, uma linha de fibonacci, junta com esse suporte de resistência, é lá que eu vou esconder o meu stop, ok? Tá? Então o meu stop loss está aqui abaixo do fundo anterior. Por quê? Porque agora eu estou comprado nessa alta. Se o preço, comprei aqui, se o preço começar a cair e romper essa região do fundo anterior, tá me dizendo o quê? Que o preço vai fazer um novo fundo pra baixo, que ele vai continuar essa queda. E eu estou comprado achando que o preço vai subir e eu devo cair fora dessa operação. Estou aqui na dupla de moeda EURASD no gráfico de M5 de 5 minutos, ok? Então aqui, vamos analisar esse cenário aqui agora. O preço vem caindo numa tendência longa de baixo aqui, ó. Já vem caindo 4 horas aqui, ok? Tá? Nesse momento aqui, ó. Deixa eu até abrir aqui a ferramentinha aqui, ó. Deixa eu tirar esse aqui, ó. Tá? Ele tentou fazer aqui, ó, um fundo duplo, ok? Ele estava caindo, tentou fazer um fundo duplo, mas ele não conseguiu romper este topo aqui. E continuou a cair. E agora aqui, ó, ele fez aqui, ó. Ele fez aqui este fundo com um fundo mais longo e depois fez um outro fundo aqui, ó. Ele acabou de fazer aqui um ombro, cabeça, né, ombro. Ok? Tá? Então agora, depois de uma queda, eu vejo o ombro, cabeça, ombro se formando. E eu vou tentar agora pegar essa possível reversão que o preço, né, deve fazer uma reversão agora pra cima aqui, tá? Então é o seguinte, ó. É, aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, nessa região aqui, ó. Eu vou pegar essa ferramenta de linha de tendência e vou traçar este topo aqui, ó, pra este topo aqui, ok? Então aqui é minha neckline, a minha linha do pescoço, tá? Deixa eu até esticar mais pra cá aqui, ó. Essa aqui é minha linha do pescoço, onde eu marquei nesse topo, com esse topo, onde tem aqui o ombro, a cabeça e o ombro, tá? Então é minha entrada quando ele romper aqui agora essa linha do pescoço, tá? Então aqui, ó, pra me ajudar, eu vou pegar a ferramenta aqui, ó, onde tem esse Fzinho aqui, ó, a segunda que é a expansão Fibonacci. E vou projetar deste fundo pra este topo aqui, ó. Clico aqui e trago até aqui este topo aqui, tá? Só vou puxar ele mais pra cá, pra gente ter uma visão mais ampla do movimento aqui, ok? Tá? Ele marca uma terceira parte, eu vou colocar no mesmo lugar onde eu coloquei a segunda aqui também. Tá traçado aqui o meu, a minha expansão Fibonacci. Eu tracei daqui até esse topo aqui, pra eu pegar aqui a região do 0%, onde eu vou entrar nesse rompimento aqui, ok? Então aqui, ó, vamos analisar aqui, ó. Olha que legal, né? Nesse momento aqui, ó, nesse candle, deixa eu dar um zoom aqui, ó, ó, esse candle verde aqui, ó, esse candle aqui, opa, esse candle aqui, ó, rompeu a linha do pescoço, ok? Eu poderia entrar, quando ele romper aqui, ó, o candle de referência, que seria a entrada por aqui, ó, tá? Eu entraria comprado aqui. Mas, ó, quem comprou aqui, ó, no rompimento dessa vela aqui, ganhou e depois devolveu tudo pra depois ganhar mais, tá? Então, nesse caso aqui, ó, você vê que, ó, ele rompeu, eu espero ele romper, espero ele retrair, e eu vou entrar comprado aqui, ó, por Pubeck, porque ele veio, ó, ele veio aqui, ó, testou teto, testou teto, testou teto, testou, rompeu e vem testar chão, tá? Então, eu posso usar aqui, essa entrada aqui, por, eu vou comprar por Pubeck aqui, ok? Então, eu vou pegar essa ferramenta que eu gosto bastante de usar aqui pra colocar minha ordem. Então, aqui estaria a minha compra, é quando ele bater por Pubeck aqui, tá? O meu stop estaria abaixo deste fundo aqui, ó, deste fundo do ombro aqui, ok? E o meu stop gain estaria onde, ó? Podia estar aqui no 100%, pegando 26 pips, posso vir aqui, ó, no 127% ou no 61%, tá? Ó, aqui, ó, ele não chegou até o 100%, vamos deixar aqui até o 61%, tá? Nessa aqui, ó, nessa boleta que aqui eles chamam de calculador, aqui, ó, o preço que eu quero comprar, a quantidade, né, de contratos aqui, ponto de stop loss, ponto de stop gain, ele já me mostra em pips, ó, o stop loss é quase 16 pips e o stop gain é 42 pips, tá? E posso ganhar aqui, perder 80 dólares ou ganhar 200 dólares nessa operação aqui, ganhar 1% quase, né, dessa operação, vamos deixar aqui, ó. Então, ó, nesse momento ativou a nossa compra, tá? O meu stop loss tá aqui embaixo, tá? E aqui, ó, o preço demorou um pouquinho, ele chegou aqui, é, chegou quase no 100%, né, não veio, vamos dar uma olhada aqui, ó, na sequência. Tá? Depois ele voltou tudo aqui, tá? E acabou chegando lá no 61, tá? A operação acabou ficando um pouquinho longa aqui, ó, né, porque eu comprei aqui, ó, e acabei saindo só aqui no 61, tá? Deu 9 horas de operação aqui, tá? Mas eu peguei ali, é, é, 40, 40 pips aqui. E ele acabou chegando até o 200%, mas demorou demais aqui também, tá? Mas eu peguei essa volta aqui, mas podia ter saído aqui, ó, aqui eu tinha saído no 100%, uma operação um pouquinho mais curta aqui, tá? Tinha pego aqui também 26 pips, mas depois, se eu deixei a operação rolar, fui até o final aqui, ó. Apesar que ele fez um, né, um fundo muito, muito baixo aqui, me assustando bastante, mas acabou respeitando, meu stop tava lá embaixo, e eu cheguei até essa parte aqui. Ok, pessoal? E se você é novo aqui, já convido você a se inscrever no canal, ative o sininho pra ser avisado. Todos os dias vídeos de Morning Cow e vídeos de conteúdo, dá aquele baita joinha no vídeo, ajuda bastante o canal, ok? Curta, compartilha, salva esse vídeo e deixa seu comentário se você gostou dessa série de vídeos de Forex, ok? Um grande abraço a todos e até a próxima aula! Transcrição e Legendas Pedro Negri